Na manhã de hoje, cerca de 12 alunos do quarto ano da Escola Guido Victor Guerra, do bairro Parque do Som de Pato Branco, conheceram a TV Sudoeste, fizeram perguntas aos jornalistas da emissora relacionada à comunicação, como, por exemplo, como apura-se as informações repassadas nos noticiários da TV. Ação acompanhada por três professoras entrega o projeto União Faz a Vida do Sicrete. Além da redação, devem conhecer os estúdios da TV Sudoeste, assim como também toda a estrutura da rede Selinalta de Comunicação.